Aê, começa a respeitar o gente make do 031 aí, ó Ormão vai dar o de BH, ele é mesmo, pô BL, Shake, Jay, Dudu, Cooper, pô Aê, menor, bota pra ritmo Final de semana começou Ela me ligando, perguntando onde eu tô Quer saber, mulher? Hoje eu tô com essas colegas Tô no embrázamento, no palha aqui da serra De copo alto vou sarrar nessas perversas Todas essas piranha tá sarrando na minha peça De copo alto vou sarrar nessas perversas Todas essas piranha tá sarrando na minha peça Tá sarrando no de queça, toma, toma na pepeca Elas vai sarrar nos moleque da favela Então sarrar piranha e de quebra Toma na pepeca, elas vai sarrar nos moleque da favela Eu tentei relacionar, sou bicho solto não dá Eu tentei relacionar, sou bicho solto não dá Pá, 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 pá na buceta Hoje vai ter baile, tô partindo pra lá Botei bala na mente, lança pra baforar Ela dança comigo, se vocês querem me dar Calma, calma aí bebê, depois vou te empurrar Calma, calma aí bebê, depois vou te empurrar Calma, calma aí bebê, depois vou te empurrar E as partes que gostam de fumar o balão Que sobe o muro pra dar bucetão Subiu o AXZ, sabe a condição Só volta pra casa depois do balão Funhado pra nuque, eu fui no serrão Minha menina no Insta montou operação Que ela me ligou no Zap, falou tô com saudade E hoje quer me ver Mas eu já troquei os trajes Que na serra tem baile Procuro só lazer É o Tejanta do TR porra, porra Ai que saudade que eu tava da Checa molhada da novinha louca Extraabilidade, essa puta safada Tu desce rebola com o dedo na boca Depois da foda bem dado Me chamar de seu amor Olha na minha cara e diz Quem que te pegou Quem que te pegou? Quem que te pegou? Olha na minha cara e diz Quem que te pegou? Depois da foda bem dado Me chamar de seu amor Olha na minha cara e diz Quem que te pegou? Quem que te pegou? Quem que te pegou? Quem que te pegou? Olha na minha cara e diz Quem que te pegou?